Olá, Leoninos! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela, tá? Pra quem tá começando a ver o canal agora, vamos pra mais uma tiragem do signo de Leão, pra quem tem só Lua, ascendente, Vênus e Júpiter nesse signo. Se você é novo no canal ou nunca viu essa introdução do vídeo, por favor, por gentileza, fique aí na sequência que eu vou passar a explicação de como funcionam as tiragens do canal, tá? Veja pra você não ficar confuso e não ficar perdido durante a leitura, com muita atenção. Se você entender bem de primeira, nas próximas vezes você pode passar essa parte direta pra tiragem, tá bom? Então é isso, gente. Daqui a pouco eu volto. Então, gente, eu fiz esse vídeo aqui pra explicar pra vocês como é que funcionam as tiragens. Vocês não precisam ver sempre. Pelo menos uma vezinha eu peço que veja. Vamos lá. Pegue somente o que fizer sentido na tiragem. O que não fizer sentido, você deixa de lado, tá? Às vezes a mensagem, ela não vai inteira pra você. Às vezes só vai a parte do início, às vezes só vai a parte do meio, às vezes só vai a parte do final. Então eu peço que, por favor, gente, veja sempre o vídeo até o final, tá? Porque às vezes a mensagem vai só fazer sentido lá no final mesmo, tá bom? A tiragem, às vezes, no início fica um pouco confusa. Por favor, persista, porque no início eu ainda tô arrumando as ideias ainda, porque eu tiro muitas cartas e isso é normal, tá? Então, por favor, sempre fica até o final do vídeo, tá? Minhas tiragens são longas, então se você tem uma certa pressa, tem uma opção aqui no vídeo, no YouTube, pra você apressar o vídeo, né? Deixar um pouco mais acelerado, tá? Se nada fizer sentido na tiragem, eu peço que vocês vejam as outras tiragens dos outros signos do mapa de vocês, nas casas de ascendente Lua, Vênus e Júpiter, tá? Assim, pra você saber quais signos que vocês têm nessas casas, você precisa fazer seu mapa astral. Aqui na descrição do vídeo, eu sempre deixo links pra você fazer o mapa astral de graça. Mas vocês têm a opção de procurar outros links na internet, não se sintam presos a isso. Vocês fazem o mapa astral, pegam os signos que saem nessas casas de ascendente Lua, Vênus e Júpiter e passam a acompanhar as tiragens desses signos também, que pode ter informação pra você nessas tiragens também, tá bom? A tiragem, ela é temporal. Pra algumas pessoas, a situação que vai... A tiragem de hoje, a situação já aconteceu pra algumas pessoas, pra outras vai acontecer agora, pra outras soma lá na frente. Então, eu peço que você sempre olhe a playlist desse signo que vocês vão assistir agora. De repente, uma tiragem que eu fiz mais antiga, só vai fazer sentido pra você agora ou vou ter mais lá na frente, tá bom? A tiragem pode vir espelhada. Gente, tiragem espelhada, quando a tiragem é uma conexão sua, uma pessoa conectada a você, sai na sua. É muito comum mesmo, muito, 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 muito comum mesmo, tá? Não se espantem. Então, por exemplo, se você tá lidando com alguém que é desse signo que você vai assistir agora, tá? Mas você não é desse signo, essa tiragem pode ser pra você. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que você é de Libra, mas sua conexão é de peixes, tá? A tiragem dela, mesmo ela sendo de peixe, pode sair na de Libra. É muito comum isso acontecer, tá, gente? Não se espantem. Por algum motivo, o universo quer que você saiba o que tá acontecendo na vida dessa pessoa, por isso que ela bota a tiragem dela, a situação dela na sua tiragem. É muito comum isso acontecer, tá? Outra coisa que eu queria avisar. Eu não falo de energia dos signos nas tiragens. Por quê? Porque a energia, tipo assim, dos signos, né? Nas tiragens, tipo assim, ah, ele emita tem energia de virgem, o carro ele tem energia de câncer, a estrela tem energia de aquário. Por quê? Porque eu tiro muita carta, então você vai ter todas as energias ali, tá? E tome muito cuidado com isso, porque isso não tem muito a ver, não. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu sou, você, tem você aí, você tá lidando com duas pessoas. Uma pessoa que tem o signo principal de Capricórnio, e outra pessoa que tem o signo principal em Libra. Mas a que tem o signo principal em Libra, tem Lua em Capricórnio. Aí você fica pensando que, de repente, se sair uma carta lá do signo de Terra, que a pessoa é a que tem o signo em Capricórnio. Não, pode ser uma pessoa que tem Lua em Capricórnio, que é um signo forte no mapa, tá bom? Então é isso, gente. Vamos lá assistir a tiragem, então. Então, gente, vamos lá pra tiragem de Leão pro mês de Abril, tá? O mês de Abril inteiro. Então muita coisa que sai aqui pode ser que não vai fazer sentido agora, né? Porque eu tô fazendo a tiragem no final de Março. Hoje é dia 25, se eu não me engano, de Março. E a tiragem é pro mês de Abril inteiro. Pode ser que pra algumas pessoas a situação aconteça um pouco depois de Abril, porque são muitas energias. Mas pelo menos é uma energia que já tá te rondando aí, tá bom? Vamos lá. Vou ficar afungando aqui. Vamos lá. A energia que eu senti quando eu tava embaralhando o tarô é uma energia de algo muito pesado na tua vida. Eu não sei se é um trabalho, alguma situação meio tóxica, pesada pra você, ou é uma pessoa. Que eu não sei se você vai acordar pra vida no mês de Abril aí. Eu tô toda hora falando mês de Fevereiro. É a segunda vez que eu quase falo Fevereiro. Eu não sei se é alguma coisa que começou em Fevereiro. Fevereiro do ano passado, Fevereiro desse ano. Enfim. Pra alguém de vocês, em Fevereiro é algum mês que teve alguma importância nessa dinâmica da tiragem aqui. Alguma situação muito tóxica pra você, meio escura. Pode ser... Eu não sei se alguém aí tá meio triste, até com depressão. Você tá sentindo uma energia pesada na tiragem. Aí eu não sei o que é direito, porque eu vou tirar ainda, né? Mas eu tô sentindo uma energia meio pesada, tá bom? Pode ser que eu mude o contexto, pode ser que a gente fale muito mais coisa, além disso, na tiragem, né? Provavelmente vai falar. Mas é uma energia que eu peguei. Eu não sei se você vai acordar pra vida, sair dessa situação tóxica, dessa pessoa tóxica, ou sair da escuridão. Você tá numa escuridão aí, sei lá, sabe? Mas é uma energia meio pesada que eu achei. Eu vou começar com esse oráculo aqui, que é o Heal Yourself Reading Case. É um oráculo novo, que eu ainda estou estudando ele. Mas eu senti uma vontade enorme de já começar a usar. Então, tem uma carta outra, que eu fiz uma colinha ali, que eu tive que traduzir o livro todo. Fazer um resumo do meu livro. Meu caderno tá ali com resumo. Pode ser que eu tire uma duvidazinha nesse resumo. Não vai interferir a tiragem, tá, gente? É porque... Sempre quando eu trago oráculo pra cá, eu já trago já com ele estudado. Esse aqui eu senti vontade de começar a usar, sem ter acabado de estudar ainda. Mas, assim, mais de 50% do significado da carta, gente, muitas vezes é a nossa intuição. Não vai fazer nenhuma... Não vai ter interferência, não, tá? Todos os oráculos e baralhos que eu uso, eu deixo na descrição, inclusive com o link, não precisa perguntar. Caso você goste de algum baralho aqui. Vou começar já com ele aqui. Depois eu vou pra um outro oráculo, depois eu vou pro tarô. Claramente, a tiragem pode não ressoar, tá, gente? Não vai ressoar pra todo mundo, porque são muitas energias, são muitas pessoas. É impossível. Vamos lá. Nossa, essa carta saiu pra... Ares. É... Como é que fala? Tipo... Essa carta... É uma carta de Fênix. É como você ressurgindo as cindas. É uma carta que fala de você ressurgir das cindas. É uma transformação profunda. Sabe? Alguém vai sofrer uma transformação aí. É a carta que fala de ressurgir das cindas. Você se transformar. Você voltar... Como se fosse voltar à vida, sabe? É uma carta que fala disso. Deixa eu ver mais. Pode ser que você saia dessa escuridão em abril. Porque você tinha uma energia bem pesada quando tava embaralhando. Arte sexual. Olha só. Isso aqui... Arte sexual. Eu vou até olhar o meu livrinho aqui, meu resuminho. Mas tem alguma coisa a ver. Essa carta aqui não fala de alguma coisa sexual à vista, não. Tá? Pode simplesmente simbolizar esse fogo. Esse fogo aqui da Fênix. Tá vendo? Você sai... Você ressurgir das cindas. Você voltar à vida. Trazer o fogo de volta pra tua vida. aquele fogo que te traz vitalidade. É como se você estivesse morto, estivesse renascendo. Essa carta fala de renascimento. Isso aqui fala de trazer luz à sua sexualidade. Manter a energia sexual. Pode ser uma questão de sexual mesmo. Alguma pessoa que você tem muita paixão. Pode ser. Pode. Mas essa carta simboliza... Sabe o que essa carta me lembra? O Ais de Paus. Tem até... Eles dois parecem que estão bem juntinhos, assim. Me lembra aquela madeira do Ais de Paus. Que é um novo início de algo apaixonante. Excitante. É como se você saísse da escuridão de uma situação que você tava morto. Morta aí. Olha só que a carta aqui vem mais do baralho, gente. A carta... Da armadilha. Mas essa carta fala de sabotagem. Pode ser que... Exatamente o que eu falei pra vocês. Tá vendo esse cara aqui mascarado? Essa pessoa mascarada tentando fazer alguma armadilha. Ao perguntar pra essa menina deitada e ela não tá vendo. É uma carta que fala de armadilhas. De pessoas à sua volta que podem te sabotar. Coisas à sua volta que podem te sabotar. A armadilha. Alguém tá querendo te colocar uma armadilha aí. Eu vou só confirmar aqui com o oráculo. Com o resumo que eu queria. Mas essa carta fala disso. Ó. Você está deixando que muitas coisas em seu ambiente controlam em sua vida. Essa aqui é uma pessoa controlando sua vida. A maioria de vocês é uma pessoa. Essa carta aqui também pode simbolizar. Parece também um pouco a energia do diabo. Que fala de tentação. Uma pessoa que fica te tentando. Pode ter que ser uma pessoa que tenta te prender até pelo sexo. Pelo... Né? Pela carne. Digamos assim. Mas é uma coisa tóxica. Tô pegando essa energia mesmo. Uma pessoa que te prende até pelo sexo. Talvez eu deixe aqui... Não sei se o YouTube gosta que fica falando essas palavras assim, né? Infelizmente. Pode atrapalhar a monetização. Então, de repente, eu boto aqui, dá um pi... Eu boto aqui a palavra que está escrito aqui embaixo. Porque pode ser que eles não monetizem. Porque pode ser alguma pessoa te prendendo pela carne mesmo. Mas não é de uma forma legal. Se você está se envolvendo com alguém. E essa pessoa te prende muito por esse lado, né? Carnal, assim. É uma sabotagem aí. É uma armadilha, tá? Nossa, eu tô sentindo uma... Olha só a carta que está aí embaixo. Selling out. Que fala exatamente disso. Você só dá valor. A benche da terceira dimensão. Eu vou botar aqui o resuminho. Mas essa carta fala disso. Você só dá valor a dinheiro. Tem uma energia do diabo muito forte aqui já. Você se ficar numa situação só por causa do dinheiro. Só por causa de bens materiais. Essa carta fala disso. Se você... Uma carta fala de você estar se vendendo. Não com integridade. Você está deixando de fazer as coisas que você quer. Por causa de dinheiro. Não sei se é a energia de alguém que está lidando com você. Ou... Essa aqui é a energia dessa pessoa que você está lidando aqui. Ai, gente. Eu não estou gostando não. A pessoa quer te prender por isso mesmo. Por dinheiro. Por bens materiais. É uma pessoa que pode querer te comprar. É uma pessoa que te prende por... Coisas carnais. E você não consegue resistir. Como se fosse a energia do diabo te prendendo. É, gente. Vamos tentar ver com esse oráculo aqui. Que é o Unshakeable... Uninner Peace Cards. Que é um oráculo novo. De novo, né? A gente ama o oráculo. Vocês sabem, né? Vamos ver o que ele tem. Pra falar, a gente vai logo pro tarô. Lembrando que a tiragem nisso pode ficar um pouco confusa. Peço que, por favor, vocês não desistam. Tá? Depois vai fazer sentido. E esse blá 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 todo antes aqui é extremamente importante, gente. A tiragem já começou. A tiragem não é só o tarô. Tá? Vai cair o diabo com certeza. Você pode ter certeza que vai cair o diabo na tiragem. Deixa eu ir pra falar pra leão aí. Tem uma notificação do clima-tempo. Será que vai chover? A gente tá um calor aqui no Rio hoje. Você não tem ideia. Torcendo pra que chova. Mas não assim chover muito, né? Por causa dessas tragédias aí de chuva em Petrópolis, né? Ó, eles botaram essa carta aqui só pipocando. É, sintonize. Eu vou ter que traduzir alguma coisa aqui. Renda-se para a experiência. Quais possibilidades você pode sonhar dentro da realidade? Essa carta aqui saiu pra Ares também, gente. Acho que foi pra Ares. Vocês estão lidando com alguém de Ares aí? Eu tô forte no mapa? Apesar que eu tô sentindo que a energia é outra coisa. A energia não é a mesma energia de Ares, não. Essa carta fala assim, ó. Transforme a sua preocupação em experiência. Renda-se para a experiência. Quais possibilidades você pode sonhar dentro da realidade? Quer dizer, tem sonhos que dá pra gente realizar, entendeu? Essa carta aqui fala, vem no fundo do baralho. Alinhamento da alma. É tempo para uma mudança radical. Como pode parecer para si mesmo de maneiras que você nunca fez antes? Como é que você... É você se transformar. Essa carta fala disso. Acho que é por isso que vê essa energia aqui dessa carta aqui. Que pra mim tá simbolizando essa carta da Fênix. Alguém se transformando. Porque alguém se reinventando aí. Talvez não vai cair mais na lábia dessa pessoa que só quer prender pelo... Gente, eu tô me sentindo uma energia de vício aqui. Uma pessoa que te prende de uma forma muito... Te amarra. Acho que você não vai mais cair nessa lábia aí no mês de abril, não. É uma pessoa que te amarra, que te sabota. É uma pessoa. É uma pessoa. Transforme sua preocupação em experiência. Vou tentar entender aqui. Vou botar mais pra cá. Vou usar aqui o tarot. Só de arcanos maiores. Depois eu vou... Usar o tarot comum. Deixa eu ajeitar aqui. Ora, no fundo do baralho me veio a carta dos amantes. Que pra mim eu não tô sentindo que é uma energia de amantes, não. Eu tô sentindo uma energia de uma pessoa que quer te prender. Você me é uma gêmea. A gente tem que ficar junto. É uma pessoa que te prende, te amarra. A gente tem que ficar junto. Não estamos em uma união de almas. É uma pessoa tóxica que faz isso com você. Mas ela bota na tua cabeça que você é uma gêmea dela. Você lembra da pessoa que você tá te sabotando? É a pessoa que tá te sabotando. Muitos de vocês é uma pessoa que você tá lidando aí. Que fica o tempo todo... Gente, essa pessoa tem uma energia horrorosa. Eu não sei o que vocês estão lidando aí. Eu não gosto da energia dessa pessoa, não. Essa pessoa precisa... É uma pessoa que tem uma alma sombria. Eu nem comecei o tarot ainda. Tem uma alma sombria essa pessoa. Tem uma energia negativa horrível. Na carta da Roda da Fortuna, você tá topocando aqui. Vamos lá. A pessoa te prende. A pessoa é tóxica. A pessoa ganha, tem uma lábia. Ela te prende. Ela parece que ela te encanta. De um jeito que faz você não conseguir se soltar. Você se sente viciada nessa pessoa. Você tá viciada nessa pessoa. Há uma dependência emocional aqui horrível. Muito pesada, hein? Uma dependência emocional dessa pessoa. O sol... O que mais? O enforcado que fala de estagnação nesse baralho. E a Roda da Fortuna no fundo do baralho. Que fala de uma mudança de ciclo aí. O sol, gente, fala de sucesso. De claridade de mente. De trazer alegria pra tua vida. Porque se essa pessoa... É como se essa pessoa te levasse... Essa situação ou essa pessoa... A maioria de vocês é uma pessoa. Te leva... Tentasse o tempo todo te levar pra escuridão. Aí o universo tá te puxando. Não, vai de lugar ao sol. É uma pessoa materialista. Que só pensa dinheiro. Uma pessoa que te prende por coisas carnais mesmo. Vai te fazer lavar cerebral. Você tem que ficar comigo porque você é uma gêmea. Você é um encontro de almas. Você não pode me deixar. Eu vi lá com tal taró... Tá mentindo, tá? Com tal taró que a gente é uma gêmea. A alma gêmea tem que ficar junto. Mesmo com as dificuldades. Não vai se falando que você acorda pra vida. Eu só falo de iluminação. Aí o que acontece é que você fica nessa energia de estagnação. Você não vai nem pra frente, nem pra trás. Nem pro lado, nem pro outro lado. É a pessoa que te prende. Porque ela é uma pessoa que te estagna. Aí me vem no fundo do baralho rodar a fortuna que fala de mudança. Graças a Deus, né? Pode vir uma mudança. É muito radical aí pro mês de abril. Tem que sair dessa energia de negatividade aqui. Dessa energia horrorosa que essa pessoa tá botando. Vamos tirar o tarô comum. Dois de espada no fundo do baralho. A carta da negação. Uma pessoa que não... Gente, essa pessoa é muito manipuladora que você tá lidando. É muito manipuladora. Ela não faz você enxergar as suas qualidades. É uma pessoa que não te faz enxergar um caminho sem ela. Não tem que ser só com ela. Te cega. Imperatriz aqui embaixo. Te cega. O sol. Você não tá querendo enxergar. Eu já fiz tiragem assim pra leão, gente. Se eu tô me conectando com as mesmas pessoas... Gente, já tá na hora de mudar isso aqui. Preste atenção nas atitudes dessa pessoa. Se ela vier com história... Ai, você mear uma gema, tirei com tal tarólogo lá. Não caia nessa historinha, não. O universo não vai querer que você fique conectado com uma pessoa que é tóxica. Uma pessoa tóxica. Uma pessoa abusiva. Não interessa. Ó, deixei aqui tá a morte no fundo do baralho. Fala de finalizações. De aceitação. É você aceitar isso. Você ainda não está aceitando isso. Ai, tem vídeo aqui de reconciliação. Mas essa pessoa... Sai vídeo aqui de reconciliação, às vezes. Faço vídeo. Mas a pessoa que tá saindo aí na tiragem... É uma pessoa que foi manipuladora. Que é abusiva. Que foi mau caráter. Me agrediu. O universo não quer que você volte pra uma pessoa assim. É pra você deletar da tua vida. Bloquear de todas as redes sociais. O universo não quer que você se conecte com a gente abusiva. Se a pessoa ver que o historinho de alma gêmea que é assim mesmo, não é nada. Ó, cinco de espada querendo aparecer. Cinco de espada é cada gente egoísta. Nem comecei o tarot ainda. Direito. Sol. Você ainda não tá... Espera que essa iluminação com sol venha abrir o mesmo. Porque já tá na hora, né, gente? Sol. Dois de paus. Carta do planejamento. O enforcado, gente. Já não dá, né? Um duplo enforcado aqui. A pessoa fala coisa pra fazer você não sair do lugar. Meu Deus, gente. Já tá na hora de... Vão ler sobre relacionamentos abusivos e pessoas tóxicas e manipuladoras. A pessoa sempre faz você se sentir culpado de tudo. Ela nunca é culpada de nada. É uma pessoa que bota tudo nas suas costas. Faz tortura psicológica com você. Tortura silenciosa. Usa do prazer carnal pra te prender também. Eu não quero falar que é a palavra porque... Tenho medo do YouTube... Ah, acho que o YouTube é cheio de frescura, gente. Dois de paus com sol. Tá vendo ali, olhando... Tá vendo que tem esse sol lá no fundo, saindo dessas montanhas aqui? Aliás, que carta linda. Esse baralho tem umas imagens muito bonitas. É o... Qual é o nome desse baralho? Guilda de Tarot Royale. É como se você estivesse olhando lá o sol que tá aqui, mas você não fica parado, não faz nada. Você já sabe que não... Dois de paus com sol. A força. Que fala de autocontrole pra você não cair mais na lábia dessa pessoa em abril. Não cair mais na lábia dessa pessoa, gente. Não dá mais. Oito de ouros. Você manter focado no seu objetivo aí. Essa carta tá falando isso. Enforcado. Nossa, quatro de espada aqui não cai de qualquer jeito. A carta da inércia. A carta da inércia. Tem pelo menos uma roda da fortuna aqui. Acho que as coisas vão mudar. Graças a Deus em abril. Enforcado. Quatro de espadas invertido. Que tava querendo cair. Quatro de espadas invertido é uma carta que fala de você sair da inércia. Sete de espada no fundo do baralho, gente. Energia dessa pessoa. É uma carta que fala de sabotagem. É uma pessoa que te sabota. Que pra você não... Gente, essa pessoa te sabota pra fazer você não andar pra frente. Pra você sempre ficar na lábia dela, dele. Mente pra você. É uma pessoa que mente. Ó, cinco de copo cada... Julgamento, gente. Julgamento fala de você acordar pra vida. Estão tentando te avisar aí. Quatro de espadas invertido. E quatro de espadas invertido também pode simbolizar que você nunca tem paz com essa pessoa. Essa pessoa que te... É uma pessoa que te... Te traz turbulência mental, inclusive. Quatro de espadas invertido. A justiça. Ó, isso aqui tá dizendo o seguinte. Cada um vai colher o que plantou. Cada um vai colher o que plantou. Rei de ouro. Que é a energia de vocês. Rei de ouro é o rei estável. O rei de ouro é um rei seguro. O rei é muito pé no chão. Rei de ouro não cai em lábia de gente falando que você é uma gêmea dela. Sendo que a pessoa te trata que nem um... Que te faz você se sentir menor. Que faz você se sentir incapaz. Isso porque a carta do enforcado fala de você ficar estagnado aí. Mas é um conto... Então, gente, não. Essa energia é um conto de almas. Eu tirei com o tarólogo e tal. Então, se eu sou assim com você, você tem que entender que você tem que me perdoar. Que nenhum casal é perfeito. Sempre falo assim. Nenhum casal é perfeito. Todo casal briga. Todo casal briga. Gente, não tem que ficar torando o desaforo de ninguém, não, hein? E mesmo se for uma gêmea, não é pra você ficar. Gente, olha só. Você não tem que ficar num relacionamento ruim. Não interessa se é uma gêmea, se é uma gêmea, escambar ou não. Ah, de novo o doido de espada com o diabo. Uma pessoa que te cega pra ficar... Sabia que saiu o diabo. Eu falei pra vocês essa energia do diabo. É a pessoa que fala coisa pra fazer você não andar nem pra frente nem pra trás. É a pessoa que te prende muito pelo prazer carnal. É a pessoa que... Ai, que energia horrível. E essa pessoa horrível. É uma alma sombria. Essa pessoa tem uma alma sombria. É uma alma escura. Misericórdia. Mas aqui, pelo menos, o rei de olho tá em cima. Aqui, mostrando o seguinte. Que você finalmente vai acordar pra vida, né? Essa pessoa vai colher aquela pontua também. Roda da Fortuna. Ai, de pausa, o nome início de algo apaixonante pra você. Esse fogo divino. Essa carta me lembra muito dessa carta aqui também. Ascendência da Fínica. Você se... Nossa. Retornando assim. Ah, gente. A torre. Vai acontecer alguma coisa aí que vai dar uma chacoalhada nessa situação tua aí pra fazer você sair da zona de conforto. Você parar de cair na lábio dessa pessoa aí. Ter mais autocontrole. Ter mais autocontrole. A força vai se controlar, não cair mais na lábio dessa pessoa. Deixa ela falando sozinha. É uma energia de independência emocional aqui. Procure uma terapia. Faça uma terapia. Se entender melhor. Você já voltou 300 mil vezes pra essa pessoa aqui. Claramente. E pode ser que essa pessoa não volte em abril pra ficar... Não caia na lábio dessa pessoa, cara. Não caia na lábio dessa pessoa. Olha a rainha de pausa aqui. Espada. Pode ser essa pessoa. Já saiu o rei de ouros. Gente, não é possível. Dois de espada foram um baralho. Porque é carta da negação. Acaba demais. Fica uma pessoa mascarada. A pessoa sempre tem segundas, quartas, décimas intenções. Tudo que ela fala pra você é com um monte de intenção por trás. Até que ela fala de máscaras. Ó, quatro de ouro que faz pra te prender. Aí você fica com ela e você não fica bem com ela, não. Porque dá briga. É a pessoa que fica te controlando. É a pessoa que fica te diminuindo. Gente, nossa, mas essa pessoa tem uma sombria, uma sombria. Uma escuridão total essa pessoa. Cruz credo. A pessoa precisa de alguma... Sei lá. Essa pessoa precisa tipo de um... De oração. Sei lá. Força. Quatro de espadas. Qualificação da força. Toma muito cuidado pra você não voltar pra essa energia de ficar parada com essa pessoa aí. Toda vez que você tenta dar uma... Embora essa pessoa faz de... Ela te envolve. Ela tem uma... Uma energia de manipulação. Ela te envolve de um... Eu tô sentindo uma energia de uma pessoa que te envolve. Tem uma lábia. A pessoa te... Ela te prende energeticamente de uma forma muito negativa aqui. É pra você ficar nessa energia que... Você não anda nem pra frente nem pra ficar deitada. Essa pessoa tá deitada na cama olhando pro teto. Literalmente. Sete de ouro, gente. Que a carta fala de pausa pra análise. Analise sempre o que essa pessoa for falar pra você. Essa pessoa sempre tem algumas intenções por trás. Sempre vai ter. Ela te controla... Ela é uma pessoa que te controla de qualquer jeito. Ah, eu já fiz tiragem assim. Rainha de pau. Eu não tô sentindo uma energia boa. Eu já fiz tiragem assim pra vocês. Justiça. Adorei esse oráculo. Você viu como é que esse oráculo ajuda? Adorei esse oráculo. Por isso que eu queria usar de qualquer jeito. Carro. Ah, graças a Deus, né? Vai ter uma justiça divina aí. Graças a Deus abriu. Você vai acordar pra vida. Quantas tiragens mais eu vou ter que fazer aqui pra você entender? Gente, eu tô falando pra pessoas que ainda não entenderam a manipulação dessa pessoa aqui da tiragem. Ninguém tá falando aqui. Se você tá com uma pessoa que é manipuladora, mas você depende dela financeiramente, ninguém tá falando pra você abandonar uma pessoa pra morar em Baira Ponte. Tá? Claro que tem que montar uma estratégia. O quadro de espada também fala de estratégia. Ninguém tá falando isso aqui. Mas é uma pessoa que... Eu sinto que você tem um controle da tua vida. Essa pessoa faz você achar que você não tem. Você tem uma dependência muito forte dessa pessoa ainda. Que ela te envolve numa energia de prisão mesmo. Carro. Fala de progresso. Tacar a vida pra frente. Vai ter uma justiça aí divina. Graças a Deus, né? Sete de espada de novo. A carta da gente que sabota. Que te sabota. Que faz coisa pelas costas. Que trai, que mente. Pelas costas. Não tem jeito, gente. Não tem como inventar isso aqui. Ainda bem que vem na clarificação do carro. Toda vez que você tenta botar sua vida pra frente. Essa pessoa vai lá e faz alguma manipulação pra você voltar. Para de fazer. Para de aceitar isso. Aqui pode ser a tiragem da sua conexão, tá? Uma pessoa conectada a você. Vivendo isso aqui. Pode ser um filho, uma filha. Um par romântico. Uma mãe. Pode ser. Se você tá sentindo alguma pessoa da tua família. Começou a se relacionar com alguém que ficou estranho. Alguma coisa estranha. Ai de paus. Com a roda da fortuna. Não sei nem qual título que eu vou botar mais pra vocês. Porque eu já fiz tiragem assim. Não tem muito tempo. Pagem de espada com as de copas. A cara de copas. Essa pessoa mente pra fazer. Fica te oferecendo amorzinho pra você ficar. Mas é uma mentira. Pagem de espada invertida é mentira. É uma mentira. Isso aqui também tá simbolizando. Não cai mais na lábia dessa pessoa. Ignora. Vendo no invertido. Assim ignora. Se ame com as de copas. Se ame. É a pessoa que te ganha muito pela lábia. Tem uma lábia muito boa. Rainha de copas. É a energia dessa pessoa. Muito forte ser uma mulher, tá? Pode ser uma mãe. Pode. Infelizmente. Mas pode ser um homem, gente. Claramente pode ser um homem aqui. A tiragem geral. Eu te amo. Fica aqui. Nós somos alma gêmea. Eu tô sentindo que muitas vezes a pessoa fala que se for questão de romance, você fala que você é uma gêmea dela. Mas se nós somos alma gêmea, essa pessoa pode muito bem mentir pra você. E tipo assim... Ai, como é que eu vou falar isso? Eu vou falar isso não. Deixa pra lá. Pode ser que eu nem tenha mentindo, não. Mas foi um equívoco. Se teve alguma tiragem falando que você é uma alma gêmea, foi um grande equívoco. Pode ser um relacionamento kármico. Porque a pessoa fica com você pra fazer você aprender lições. Muito provavelmente você já lidou com essa pessoa em outras vidas. Mas você não tem que ficar com essa pessoa dessa, mas nem morta. Vou continuar aqui embaixo. Ó, a rainha espada é essa pessoa, tá? Muito, muito, muito cheia de lábia. Essa pessoa precisa ser... Uma reza. Ah, enforcado de novo. Uma estagnação total aqui. Meio de copa no fundo do baralho. Essa cara também fala de você olhar a situação por todas as perspectivas. Por todos os pontos de vista. O que você tá ganhando com isso aqui? Nada. De repente você vai receber alguma iluminação aí no mês de abril também pra sair disso, né? De uma vez por todas. Essa roda da fortuna fala de mudança de ciclo destinada. Você vai parar de aceitar o amorzinho falso dessa pessoa? Provavelmente. Sete de copos. É a pessoa que te confunde, te estagna, te confunde. Você tenta sair dessa pessoa se a pessoa vem com historinha de novo. Não fica. Ó, outra tarola falou que a gente é uma gêmea. Você tem que ficar aturando os meus defeitos a si mesmo. Não. Não, gente, não. A morte fala de... Finalizações. A morte fala de enterrar uma situação. Acabou. Gente, terra e isso abriu. Por favor. Essa pessoa tá sugando tua energia. Eu tô entendendo se essa pessoa suga tua energia. É quando você tá com ela, ela te envolve com uma energia negativa. Você tá absorvendo a energia dessa pessoa. Tira essa pessoa da tua energia, gente. O enforcado com sete de copos. Sete de copos é de confusão. Essa pessoa, tudo que ela fala, fala pra você ficar confuso. A imperatriz. Ai, gente. O eremita. Essa pessoa fica falando pra você que você é uma gêmea. Muito forte se a pessoa ficar falando isso. A pessoa fala pra vocês. Para com esse negócio de uma gêmea. A gente chama a gêmea toda hora. Parem, gente. Por favor. Ah, você. Eu sou sua imperatriz. Muito forte se é uma mãe. Pode ser uma mãe abusadora? Pode. Infelizmente, tá? Eu não tô falando pra você abandonar uma mãe. O pai. Isso foi questão de família aí. Vão procurar sobre relacionamentos abusivos com mãe, narcisistas, pais, narcisistas. Eu não tenho propriedade pra falar nada disso. Porque questão de família, gente. A gente não pode abandonar a pessoa que é da tua família. Então, eu não tenho propriedade. Mas pelo menos tira um pouco da energia dessa pessoa. Pode ser uma mãe aqui. Imperatriz tem energia de mãe. Ou uma esposa. Ou uma namorada. Muito forte com uma energia feminina. Também tá simbolizando que essa pessoa fica te confundindo. Você, minha irmã. Imagina que a imperatriz, quando é questão de romance, ninguém se compara à imperatriz. É a mulher. Ou o homem da pessoa. Mas a pessoa faz você acreditar que você tem que ficar com ela. Eremita no fundo do baralho. Que fala de sabedoria de vida. Isso aqui tá me simbolizando que você tá nessa dinâmica há muito tempo já. Porque a macada fala também de ficar bem sozinho. De introspecção. Então, você se conhecer. Melhor conhecer o que você tá passando aqui. Me mostra a energia dessa imperatriz aí. É muito forte ser a mãe e uma mulher. Uma mulher. Muito forte ser uma mulher. Muito manipuladora. Se for uma mãe ou um pai. Procure um psicólogo pra tratar como se relacionar com pai ou mães narcisistas. Ou manipuladores. Sei lá. Também não posso diagnosticar uma pessoa como narcisista. Não sou médica. Mas com comportamentos narcisistas. Digamos assim. Saber como lidar com essa mãe e esse pai. Me fala essa energia da imperatriz aí. Rainha de ouro invertida. Gente. Não tem como. Não tem como. Rainha de ouro pode simbolizar uma mãe de família invertida. Uma pessoa totalmente desequilibrada. Uma pessoa desequilibrada. Muito forte ser uma mulher. A maioria de vocês é uma mulher. Mas pode ser um homem? Pode ser um homem. Pode ser um marido. Pode ser um irmão. Pode ser um pai. Pode. Um filho, né? Tomara que não. Ah, oito de copas. Assim. Tipo assim. Vamos lá. Se for questão de família. Vocês. Pelo menos saem dessa energia. Não entre na lábia dessa pessoa. Oito de copas pode simbolizar. Não entre mais na lábia dessa pessoa. Tá? Oito de copas é carta de meter o pé e ir embora mesmo. A pessoa te pega pelo emocional. A página de copas tá simbolizando isso. Sete de copas com o enforcado. Vocês podem procurar um psicólogo. Mesmo que vocês não tenham sentido necessidade. Sem pra saber lidar com uma pessoa. Caso seja pessoa de família. Se for pessoa fora da família. Dá as costas e ir embora. Ah, é uma morada. Marido. Não me interessa. É pra sair. Aí é pra abandonar essa pessoa mesmo. Ah, mas eu tô presa pela pessoa. Pelo dinheiro. Eu não posso. Dependo financeiramente. Arruma um esquema. Peça ajuda de alguém aí pra montar um esquema pra sair disso. Só não pode ficar parado. Sete de copas com o enforcado. Ai, de ouro. Ai, de novo enforcado. Essa pessoa fica fazendo um monte de promessa pra você, gente. Isso aqui tá simbolizando isso. Sabe o que isso aqui tá simbolizando? Meu querido, eu vou... Agora eu tenho... Ó, fique tranquilo. Ou tranquila. Agora eu vou melhorar. Eu vou mudar. Você vai ver só como eu vou mudar. A pessoa que já te prometeu várias vezes que ia mudar. Não vai mudar. Essa pessoa não vai mudar. Tá? Não vai mudar. Esse ai de ouro, de novo. Gente, com o diabo embaixo. Olha, o que que eu vou dizer? Enfocado com o diabo. Essa pessoa oferecendo esse ai de ouro pra você. Mas é pra te prender. Ela não vai mudar. Ai de ouro é um novo início de algo sólido. Essa pessoa falando pra você. Você é uma pessoa sólida agora. Só que não. Eu quero que você fique aqui na minha lábia. Na minha aba. Você não vai mais cair nessa aqui nesse mês, né? Né? Diabo. Já era só... Esse nejinho aqui mesmo. Olha, muitos de vocês é uma questão de romance. Você tá com essa carta aqui na simbolização. Essa pessoa te prendendo muito pelo... Você provavelmente... Desculpa. Provavelmente vocês têm uma grande atração física um pelo outro. É inegável isso. Mas é... Ela usa isso. Ele ou ela usa isso. Pra te prender também, viu? Tá vindo essa atração que a gente tem um pelo outro? Essa atração física? Isso é coisa de outras vidas. Não é, gente. Se for... É só uma relação kármica que tem que acabar. Relação kármica só faz a gente aprender lições. Acabou. Qual a lição que você aprendeu? Nessa situação. Que você não deve lidar com esse tipo de gente. Agora você vai... O Eremita fala disso. Isso aqui tá simbolizando que essa pessoa só passou a sua vida pra fazer você aprender lições. Se vocês têm uma grande atração física que é inegável aqui... Tem. Mas isso aí não sustenta um relacionamento. Não sustenta, não. Se a pessoa fala pra você... Nossa, essa atração física que a gente tem um pelo outro não é à toa. É porque a gente tem uma ligação de almas. Ai, raiz de espada. Pipocou na minha mão. É o as da verdade, o as da vitória. Encare a verdade como ela é. Pare de ficar na negação. Sete de espadas que tá aí. A gente bota a carta na minha mão, embaralhando. Doido. O mago. Dez de copa com a lua. Mago com a lua é uma pessoa extremamente manipuladora. Gente, não é legal isso aqui, não. Mago com a lua não é uma coisa legal. Tá no fundo o baralho. Por que que essa lua tá com o mago? É uma pessoa manipuladora. Volta a cair o diabo pra completar. A estrela. Seis de paus. Pagem de copas com a torre. Com a sacerdotisa. Fala mais. Tá invertido. O eremita invertido. Não é legal. O eremita invertido fala de... Falta de sabedoria. Por que essas três cartas estão aqui? Inverteu, hein? A temperança invertida. Três de ouro. O eremita. Três de espada. Cada coração partido. Não dá não, gente. Olha a sua manipuladora. Ai de espadas. A lua como o mago, a gente pode simbolizar uma pessoa manipuladora. Uma pessoa que não é... As promessas delas são todas ilusórias. Ai de espadas. Ai de espadas. Ai estrela invertida. Isso aqui tá simbolizando que essa situação não vai ser a sua cura. Se ela fica falando pra você que você é uma gêmea e que tem ligação de alma, já é mentira. Não é a tua cura essa pessoa. Essa pessoa não é a sua cura. Encare a verdade como ela é de verdade. Ai de espada é o mais da verdade. Você encarar a verdade. Sai dessa negação. Você tá em negação ainda. Vocês tão voltando. Vocês tão pensando em voltar a cair na lábia dessa pessoa de novo, gente. Cinco de ouro. A pessoa sempre vai te deixar abandonar quando você menos esperar. Cinco de ouro é a casa de perda. De sentir no frio. De tristeza. A pessoa que quando você precisar da ajuda dela, ela nunca vai tá lá. Sempre vai inventar uma desculpinha. Vai te abandonar. O que mais essas duas cartas tão aí? Eu tô quase finalizando a tiragem, porque tá muito óbvio. Ai de ouro. De novo essas promessas ilusoras dessa pessoa. É uma promessa ilusora. O louco. Dois de ouro. O louco fala de uma certa inconsequência. O que que esse ar de ouro tá aí? Isso aqui tá se demonstrando que você sempre fica na esperança que essa pessoa vai mudar. Você sempre fica esperando que essa pessoa vai mudar. Sempre fica voltando pra essa pessoa cair na lábia dessa pessoa porque vocês são uma gêmea. Porque vocês acham que é uma gêmea. Chama gêmea. Não é, gente. É uma oferta ilusória. Não vai trazer tua cura. Eu tô repetitiva, né? Tô mesmo. É porque aqui já tomou outra questão que você... Essa pessoa fica... Você fica voltando toda hora pra ela. As de ouro. Agora eu vou ficar só. A força. Se controla. Não aceita essa oferta ilusória de novo pela quinquagésima vez. Aí, sei lá. Força a falar de autocontrole. Você controlar seus impulsos. Não cair na lábia dessa pessoa. Realmente é irresistível. Essa pessoa é muito irresistível. Pode ser um ficante que aparece de vez em quando e te prende. Ela te prende, mas não quer nada com você. Sério. E tem uma lábia danada. Não. A relação vocês de pele é muito boa, né? A lua, gente. A lua fala de coisas. Não sou como parecem ser. É uma oferta ilusória. Não tem mais o que falar aqui. Eu vou finalizar a tiragem. É uma ilusão achar que esse ciclo vai terminar. Se você tá ficando com essa pessoa, se a pessoa não te leva a sério, a pessoa não tá nem aí pra você. Não tá nem aí pra você. Se você vai sofrer, não vai sofrer, não. Ela te ilude o tempo todo. Aqui, ó. Você sempre na esperança desse ciclo mudar. É sempre você com a sua cabeça. Não vai... Dessa vez ela vai mudar. Não, mas dessa vez ela percebeu que é abusiva, abusiva. Vai procurar um médico pra fazer tratamento. Gente. A pessoa, quando ela é abusiva, narcisista, seja lá o que for. A pessoa, pra ela entender que ela tem que ser consertada, tem que entender que errou primeiro. Então, esse negócio de, ah, a pessoa procurou um psicólogo, agora vai melhorar. Não vai, não. Muito provavelmente não vai, não. É capaz de manipular o psicólogo. Gente abusiva, gente, questão de gente narcisista, abusiva, manipuladora, se for uma questão de romance, amizade, é pra você deletar da vida. Não tente consertar essa pessoa. Você quer você se iludindo, achando que vai consertar essa pessoa. Você não vai consertar essa pessoa. A pessoa foi só no psicólogo porque você ameaçou embora. Só por isso. Não é porque ela, eu vou no psicólogo porque eu entendi realmente que eu tô errada, que eu sou uma pessoa tóxica, eu vou lá pra tentar me consertar. Não. Aí, dar o psicólogo pra ela tentar se consertar porque você pediu, foi porque ela usou pra poder fazer você voltar pra ela. Aí, ela vai nas dez primeiras sessões, depois deixa pra lá. Aí, terapia de casal, para com isso de terapia de casal. Não vai adiantar. Terapia de casal com abusador não vai adiantar. Faça você a sua terapia sozinho, sozinha. Só você. Faça você. Aí, isso é importante. Eu vou finalizar a tiragem aqui. Eu vou criar a área de membros do canal pra gente conversar sobre essas coisas. Fazer vídeos pra gente conversar sobre essas coisas. Relacionamento abusivo. Porque eu vivi um, foi o meu último, inclusive. Porque eu tô sentindo que você, algum de vocês estão nessa esperança se a pessoa mudar. Porque muitas vezes essas pessoas falaram que o psicólogo ia se tratar. E vocês estão acreditando nisso. Não é assim que funciona. Procura no YouTube, gente que, a narcisista que procura psicólogo pra terapia. Porque o outro pediu. Não porque ele quis ir. Porque ele tá entendendo que ele tá errado. Dificilmente o narcisista vai entender que ele tá errado, tá errado. Dificilmente. É raríssimo. E mesmo assim, quando faz tratamento, demora anos pra ter um resultado. Tu vai ficar esperando eternamente. E mesmo assim, não tem cura. Porque não é uma doença, é um transtorno. Vale a pena ficar se matando por causa de gente assim? Ah, gente, não dá não, cara. Aí, de repente, tá ocupando espaço de uma pessoa que vai ser muito mais legal com você. Pode finalizar a tiragem, Carol. As de copas. É o alto valor. Essa carta fala de alto valor você se amar. Então faz terapia você. Deixa essa pessoa pra lá. Rainha de copas. Pega esse amor que você tem aí. Dá pras pessoas que merecem. Essa carta aqui, a rainha de copas, é uma pessoa bondosa. O que mais? Lembrando, mãe, pai, não é pra você deixar das costas e ir embora. Nunca mais vê, não, gente. Aí vocês procuram um psicólogo. Vão conversar com o psicólogo de vocês. Se for uma questão de família. O louco. Mais uma carta. Meu Deus. Gente. Ainda bem que vem invertido. O diabo invertido. Embaixo do baralho. Tô falando pra vocês que é uma energia do diabo, essa pessoa. Diabo, pelo menos, tá invertido, né? Sair dessa energia aí no mês de abril, gente. Não tente consertar essa pessoa que não quer ser consertada. Quatro de paus. Fala de estabilidade. Ai de copas e o louco. É você se amar e dar o início de uma nova jornada aí sozinho, sozinho com essa pessoa, tá? Já deu, gente. Desde que... Se for uma questão de romance. Que a família dela cuida dela lá. Se tiver que fazer terapia, faça você sozinho, sozinho aí. Sai dessa energia do diabo. Graças a Deus, vem invertido. Quatro de paus é você buscar, ó. A sua paz. Quatro de paus é a carta da harmonia. Mais uma carta pra clarificar isso aqui. Cavaleiro de paus. Que faz você se jogar pro novo. Com paixão. Trazer de volta a vontade de viver. Que essa pessoa te faz você se sentir morta. Nove de ouro. A carta da independência. Independência. Tá? Você ser independente. Ficar bem independente. Três de paus. Aí a carta de ir já tá na hora de agir, tá? Então no mês de abril aí, né, gente. Esse aqui é o recado que estão dando pra vocês aí. Já tá na hora. Tá? Eu vou jogar um ano de sextrais. Eles estão pedindo aqui. Vai jogar. Stargaze. Mire lá no alto. Quero o melhor pra você. Quero o melhor pra você. Ficar se contentando com esse relacionamento horrível aí. Muitos de vocês é relacionamento amoroso. Esse é um relacionamento horroroso aí com essa pessoa. Que fica falando toda hora que vai mudar. Nossa, minha mãe gêmea. Dessa vez eu vou mudar. Dessa vez eu vou procurar um psicólogo. Aí vai pro psicólogo e fica enrolando o psicólogo. Nossa, o que eu fiz aqui? Gente, pessoa quando é narcisista, assim. Se for narcisista, não sei se é. Gente, difícil. Gente, até tem uma psicóloga chamada Elisabeth Zameru. Não sei se eu vou lembrar de botar aqui embaixo. Ela fala, quando é uma pessoa... Se for uma pessoa no romance, que você tá se relacionando... Ah, que a pessoa é narcisista, pode... Você sente que a pessoa é narcisista, mete o pé. Nenhum tratamento vai valer a pena pra essa pessoa. Não vai valer a pena. Mete o pé. Ela fala, minha mãe. Dessa que fica até os pacientes dela meio revoltados com ela, que ela fala isso. Ela é uma psiquiatra, minha mãe. Ai, porque as pessoas ficam na esperança de... Não vai consertar, não. A pessoa não vai mudar, gente. Ela não vai mudar. Deixa eu ver essa carta aqui que caiu. Ai, tá. 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 Tem um monte de carta, né? Ó. Flecha... Flecha quebrada. Abraça a energia da paz. Com essa pessoa, você não vai abraçar a energia da paz. Essa pessoa não tem uma energia boa. Tá. A energia é muito pesada. Eu falei quanto a Barana Tarot. Mãe, medicina. Olhe seu conhecimento interior. Você tem todo... Gente, olha só. Essa carta tá falando aqui que você não funciona. O que você viveu com essa pessoa até agora? Mudou. Não vai mudar, gente. Você já sabe. No fundo, você já sabe. Mês de abril, não entro mais nessa energia. Acabou. Deixa pra lá. Deleta. Bloqueia. Se for uma pessoa no romance. Confie e prospere. Confie e prospere. Porque se só vai prosperar, se for uma pessoa sair da energia dessa pessoa aí. Faça planos e focos. Faça plano, gente. Sem essa pessoa. Mulher lobo. Desbloqueia esse seu lado selvagem. Sabe? Essa pessoa te prende. Essa pessoa não consegue nem ser você mesmo. No fundo do maço. Seja gracioso em movimentos e ações. Essa carta tá falando... É a carta da força desse baralho aqui pra mim. Se controla quando essa pessoa vier cheia de lábio pra cima de você também. Essa carta faz você se controlar. Não cair na lábio dessa pessoa. Eu não vou tirar a sabedoria dos anjos, não. Vou tirar o anjo do romance logo. Ai, ai, ai. Deixe seu ex estar na hora de você purificar a sua energia. É, gente. É isso aí. O que eu vou dizer. De repente, pode até ter outra pessoa aí na tua energia querendo entrar. Você se preocupando com essa pessoa aí. Essa pessoa que não vai mudar nunca. Decepção. Alguém está vestindo uma falsa máscara nesse relacionamento. Essa pessoa não... Ela é mascarada. Ela já vestiu várias máscaras na vida dela aqui no relacionamento de vocês. Falando que ia mudar. Dessa vez eu vou mudar. Vamos lá, pães do romance. Ah, tá bom já. Reconciliação. Alguém do seu passado está voltando para a sua vida. Isso aqui é para a minha energia dessa pessoa que fica voltando para a tua vida aí toda hora. Não volta mais para essa pessoa. Deixe que seus amigos te ajudem. Peça e aceite apoio dos amigos. Que às vezes a carta fala que você está com dificuldade de sair desse relacionamento. Peça ajuda para os seus amigos. Para as pessoas de confiança. Para te ajudar aí. Vá para o psicólogo. Faça uma terapia sem essa pessoa. Deixe estar. Deixe que essa situação prossiga. Sem você ficar controlando. Tipo, segue a tua vida. E deixe as coisas surgirem. Não fica com o negócio. Eu só vou sair desse relacionamento se eu controlar outra pessoa. Não, gente. Fica sozinho mesmo. Aprende a ficar sozinho um pouco. Isso aqui também simbolizando. Muitos de vocês estão nesse relacionamento. Só vão sair quando eu conhecer outra pessoa. Ah, não, gente. Não dá, não. É seguro amar. A parceria que você está buscando é alguém que você já conhece. Para algum de vocês vão se reconciliar aí com alguém do passado. Sei lá. Ou é uma pessoa que você já conhece. Enfim. Então é isso, gente. Espero que tenha servido de ajuda aí para o mês de abril. Olhe os outros tirados dos outros signos no mapa de vocês. Nas casas de ascendente, lua, vênus e júpiter. De repente tem mais informação por lá. Nem que seja complementar. Tá bom? Então é isso, gente. Semana que vem. Vem com mais tirados para leão. Um beijinho. Tchau, tchau. Tchau.